Para os aposentados e pensionistas do INSS, acaba de ser confirmada duas datas importantes para você que estava ansioso pela liberação da suspensão dos empréstimos consignados e também pela aprovação do 14º salário. No vídeo de hoje eu vou dar todos os detalhes para você ficar muito bem informado e já ficar atento a essa ótima notícia. Pois acaba de ser confirmado, eu trago aqui a documentação oficial que determina essa ótima notícia e você que estava esperando por esses dois benefícios, com certeza vai ficar muito contente. Porém você precisa entender exatamente o que é essa data, quem vai ter direito e como vai funcionar a liberação desses dois benefícios. Suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias, vou explicar aqui. Quem tem direito à suspeição dos empréstimos consignados, qual é a data da suspeição dos empréstimos consignados e quais são as regras para você poder fazer essa suspensão dos empréstimos consignados. Além disso, vamos falar aqui sobre o pagamento de um 14º salário. Isso mesmo, um abono extra para você e para a sua família. Eu vou explicar quem vai ter direito ao 14º salário, quais são as regras do 14º salário e qual é essa data já confirmada para esse mês que saiu que você precisa ficar sabendo para ficar muito bem informado. Portanto, a live de hoje vai ser rápida, objetiva e direta ao ponto, trazendo a documentação necessária para você conferir essas informações oficiais, já que aqui no canal da João Financeira TV, você sempre vai ter informações oficiais do Congresso Nacional e diretas do INSS. Vamos então ao que interessa, vamos às informações, pois esse vídeo começa agora. Pois bem, então as notícias do vídeo de hoje vão ser bem diretas e bem objetivas, mas se você gosta de um canal que deixa você aposentado, pensionista, beneficiário do INSS bem informado, então com certeza você está no canal certo. Pois o canal da João Financeira TV, uma das maiores comunidades que representam esse público que eu já mencionei, está crescendo a cada dia a mais, sempre lutando por novos benefícios para os beneficiários do INSS e sempre trazendo informações que vão ajudar você e a sua família a ter mais dinheiro no bolso. Por isso, se você quer ser uma pessoa bem informada e quer ganhar mais dinheiro através das informações, não perca mais seu tempo, se inscreve agora aqui no canal da João Financeira TV e faça parte dessa grande comunidade que cresce a cada dia a mais e que ajuda milhares de pessoas com ótimas informações todos os dias. Vamos agora ao que interessa, vamos às informações que você quer ficar sabendo. Vamos começar falando então sobre a suspensão dos empréstimos consignados, como vai funcionar, quem vai ter direito e quais são essas datas e na sequência eu já vou trazer essa data oficial envolvendo também o 14º salário. Acompanhe o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa suspensão dos empréstimos consignados nada mais é do que uma ideia que já surgiu lá no ano de 2020 a partir de um projeto de lei. Esse projeto de lei, de autoria do senador Otto Alencar, já foi inclusive aprovado no Senado Federal. Isso mesmo, essa proposta de suma importância para os aposentados e pensionistas já foi aprovado no Senado Federal através do projeto de lei 1328. Esse projeto determina que os aposentados e pensionistas fiquem sem pagar os seus empréstimos consignados por um período de quatro meses. A principal alegação para que esse projeto seja aprovado é que durante a pandemia os beneficiários do INSS não tiveram nenhuma ajuda do governo federal e tiveram que ajudar nas despesas dos seus filhos, dos seus netos e demais familiares que perderam seus empregos e que através dos aposentados e pensionistas foram mantidos. Por isso que agora, com esse aumento no preço dos produtos, com a inflação disparada, a situação do aposentado e pensionista está realmente complicada. E a aprovação desse projeto pode ajudar muito a todos os aposentados e pensionistas ficar quatro meses sem pagar seus empréstimos. Mas a boa notícia e essa data confirmada que saiu foi em cima da medida provisória de número 1106. Para você que não sabe, essa medida provisória de número 1106 determinou o aumento de margem para os aposentados e pensionistas poder comprometer em novos empréstimos consignados. Esse aumento de margem foi publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo governo federal e sancionada no dia 17 de março de 2022. A boa notícia que nós tivemos é que essa medida provisória estava para acabar o seu prazo de validade nesses primeiros dias agora do mês de maio. A novidade, então, é que ela foi prorrogada, pois uma medida provisória tem força de lei por 60 dias e caso ela não seja votada no Congresso Nacional e convertida em lei, ela é prorrogada por mais 60 dias. E foi o que aconteceu. Essa MP foi prorrogada por um prazo de mais 60 dias, tendo validade até o dia 15 de julho. E a grande surpresa é que dentro dessa medida provisória, o deputado Ricardo Silva, que representa os aposentados e pensionistas do INSS, atribuiu uma emenda. Essa emenda de número 17 determina uma ótima medida que vai ajudar não só os aposentados e pensionistas, como também os militares e os servidores. Essa emenda que está aparecendo aí na tela, eu vou botar para vocês e explicar exatamente o que ela determina. Vale lembrar que essa emenda, então, precisa ser votada e caso ela seja aprovada, assim como foi aprovado o projeto de lei 1328 do senador Otto Alencar, todos os empréstimos consignados não serão cobrados por um prazo de 4 meses. E esses 4 meses que, então, não serão pagos, serão jogadas as parcelas lá para o final do contrato e não vai se tratar de um calote, ou seja, os bancos não serão prejudicados, apenas essas próximas parcelas serão jogadas para o fim do contrato e você não vai ter que pagar nenhum jura a mais por isso. Essa emenda, então, determina o seguinte, acrescenta-se, onde couber, artigos à medida provisória nº 1106, ou seja, acrescentar-se à medida provisória essa emenda, para estabelecer a suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações de crédito consignado pelo prazo de 120 dias, com a seguinte redação. Ficam, então, temporariamente suspensos pelo prazo de 120 dias os descontos e pagamentos referentes a valores dos empréstimos consignados nos salários, subsídios, vencimentos e benefício de natureza previdenciária de trabalhadores, aposentados e pensionistas, servidores públicos, ativos e inativos, municipais, estaduais e federais. E, além disso, também os respectivos pensionistas, bem como os militares inativos e militares ativos. Essa ótima medida, então, vai suspender durante quatro meses as cobranças dos empréstimos consignados e a grande novidade, então, é que essa data já está definida. Agora, para comprovar para vocês, já vou colocar aí na tela essa tramitação para você ver. Foi definido que a nova data para que essa medida provisória possa, então, ser votada e ainda tenha validade, é que seja, então, até o dia 15 de julho de 2022. Como você está vendo aqui, a data final da validade dessa medida provisória é até o dia 15 de setembro de 2022 e, caso, então, essa medida provisória não seja votada até essa data, infelizmente, nós não teremos suspensão e não teremos mais o aumento de margem. Vale lembrar que a pressão para votar essa medida provisória é extremamente alta. Então, com certeza, ela será votada até essa data e a boa notícia é que agora nós temos até uma data limite para que, enfim, essa emenda seja votada e essa possível suspensão seja, então, aprovada. Vamos agora, então, à notícia que envolve o 14º salário. O projeto de lei de número 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos tem novidades e também já tem data confirmada. A novidade, então, é que esse projeto de lei 4367 que determina o pagamento de um abono extra, ou seja, um salário extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-doença e auxílio-recusão e também auxílio-acidente para que possa, então, receber esse abono extra como uma forma de um benefício vindo diretamente do governo federal, visto que a situação do aposentado e pensionista durante a pandemia foi muito complicada e o governo já fez algumas medidas para ajudar esse público, como foi o caso da liberação do aumento de margem e da antecipação do décimo terceiro. Porém, quando chega o fim de ano, o aposentado e o pensionista fica a ver navios sem nenhuma ajuda extra. E a notícia que nós temos agora é que esse projeto de lei 4367 já teve importantes aprovações. Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e agora então na Comissão de Constituição e Justiça, a novidade que nós temos é que já acabou o prazo regimental para que sejam incluídas emendas a esse projeto e agora então ele já está pronto para ser votado. Nós temos aqui então como relator desse projeto o deputado Ricardo Silva e a grande novidade é que agora a partir então do dia 17 do dia 17 do mês de maio já foi liberado então o prazo para que agora a qualquer momento esse projeto possa ser votado. O prazo regimental acabou, as emendas já foram todas incluídas e agora então só falta o deputado Ricardo Silva apresentar o seu relatório para que a gente possa cobrar a votação desse projeto. Os novos membros da Comissão de Constituição e Justiça foram eleitos nos últimos dias. Inclusive eu vou mostrar aqui a foto da nova bancada representante da Comissão de Constituição e Justiça onde tem como presidente o deputado Arthur Oliveira Maia do União Brasil que já disse que a qualquer momento quando o relatório estiver pronto vai colocar em pauta esse projeto. Então se aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o 14º salário pode vir a ser pago no final de 2022 ou início de 2023. Tudo será definido conforme as próximas aprovações desse projeto visto que se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça ele passa para o Senado Federal e se aprovado no Senado vai direto para o presidente Bolsonaro poder sancionar esse abono. É o ano eleitoral a pressão para que isso seja aprovado é muito alta e o nosso canal aqui vai seguir informando você e lutando para que esse benefício seja aprovado o mais rápido possível. Agradeço a atenção e carinho de todos muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e um grande abraço no seu coração.